Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Oxenor Included na nossa base das abetas, isso aqui vai virar um inferno, já estou até vendo, até que tomar cuidado que teve uma base que as abetas bugaram porque eu fiz abeta demais, mas não sei se eles já corrigiram isso, eu não testei mais nada depois, mas estamos aí, de volta com a nossa base do lançou para onde, uma base que a gente está tentando ver praticamente tudo que teve na DLC, aos pouquinhos as coisas vão aparecendo, aos pouquinhos a gente está indo lá, mas olha o que acontece aqui, a gente tem um detalhe aqui, que é o seguinte, isso aqui está dando muito certo, você pode ver que está produzindo muito hidrogênio aqui, eu já estou com a quantidade já bem grande de hidrogênio aqui em poucos ciclos, eu já consegui armazenar isso aqui, mas eu preciso resfriar isso aqui de maneira artificial, por que Marcelo? Porque essa temperatura está subindo muito rápido e isso está fazendo com que chegue em um ponto aqui que acaba ficando muito perigoso, a questão aqui é a seguinte, eu produzo o hidrogênio aqui dentro, o hidrogênio sai frio, porém está entrando uma água aqui o tempo inteiro que ela não é fria, ela é uma água que ela está em uma temperatura perigosa, ela está a 30 graus mais ou menos essa água está, e o calor específico da água é muito maior do que tudo que tem aqui dentro, inclusive do que o hidrogênio, então o que eu vou fazer? Eu falei que eu ia fazer a entrada por baixo, realmente vou fazer a entrada por baixo, então eu vou aproveitar aqui, vou tirar esses dois blocos aqui, e aqui eu vou colocar um esvaziador de garrafa virado para cá, que eu vou colocar um pouquinho de petróleo ali também, que eu vou fazer um airlock entrando aqui, como aqui vai ser muito gelado, então eu não preciso me preocupar com temperatura, isso aqui está dando tão certo, que o outro lado lá que eu tenho ainda uma certa quantidade aqui também de minério de urânio, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz lá, eu vou isolar essa área aqui depois, eu vou resfriar ela artificialmente, para eu poder, e caramba, está acumulando água salgada aqui, mas não era para estar acumulando assim não, isso aqui está deixando ele sem emitir água aqui, deixa eu entrar aqui e desmontar isso aqui, não, se eu desmontar aqui eles conseguem entrar, pelo outro lado tem que tirar esse minério de urânio aqui, tirar aqui, não está mais saindo água salgada aqui, e lá em cima como é que ficou meu gel, e caramba, não estou conseguindo gastar tempo essa água aqui, porque eu preciso fazer aqui o glitchzinho aqui, dos dois gases aqui, aí beleza, aqui eu vou jogar petróleo, enquanto eles vão trazendo petróleo para cá, vou colocar aqui uma sub mais alta, eu preciso mandar alguém lá para buscar o meu trigo das neves, que eu não tenho nada de trigo das neves aqui, deixa eu ver quem está bem aqui na alimentação, no momento, o Frank está com 3,400, o Cristiano está com 3,400, ele também faz tudo bem feitinho, tem o Matheus, 3,600, vou mandar o Matheus, e ele tem pontos aí de agricultura, então ele vai tirar mais rápido lá, bora Matheus, transportador, ele vai e volta, ele não vai ficar lá não, ele só vai fazer as entregas lá do que eu preciso que entregue, e já era, está feito aqui o airlock, para falar a verdade, eu nem precisava do airlock, não sei por que eu fiz esse airlock aqui, não faz sentido esse airlock meu aqui, porque vai ser tudo frio aqui, eu só preciso pôr uma porta aqui para fechar a sala, mas eu vou deixar esse airlock aqui só por desencargo de consciência, como é dióxido de carbono, é uma atmosfera estéreo, então vou fazer isso, e aqui eu preciso entrar agora de uma maneira que eu agrida o mínimo possível o minério de urânio, então vamos lá, vou começar aqui as minhas escavações aqui, dá para entrar por aqui, aqui é minério de urânio, deixa eu ver se eu consigo colocar uma visualização aqui, de minério mineral, não, não é mineral, ah legal, o minério de urânio entra como metal, ok, e aí eu sei tudo que eu posso escavar aqui agora, tudo isso aqui pode ser escavado, bom, é isso, a única coisa que eu não vou mexer por enquanto é com essa parte aqui, está começando a subir muito rápido essa temperatura aqui, já está em menos 9, vamos lá buscar o nosso cidadão lá, está em descorinho, cadê ele, oh caramba, ele está esperando o teleporte, saco, eu odeio esse teleporte, você tem que fazer manualmente, vai embora meu filho, vai, 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 aí beleza, chegou aqui, então o que eu vou fazer agora, eu vou começar a mandar ele trazer para cá em sub 10, eu preciso pôr um pouco de carvão aqui, eu tenho carvão? Se o jogo não tivesse mudado a câmera, tem, tem carvão, pôr um pouco de carvão aqui, né, para ativar esse processo, a gente tem um monte de, tem um monte de lagalarta aqui, será que tem algum ovo? Se tivesse algum ovo eu já levava para lá já, tá, eu preciso levar para cá em sub 10, grão de trigo das neves, os minérios não, esquece os minérios, esquece as sementes, aí beleza, já começou a pegar já, então ele pegou ali, levou já, aqui está pronto para colheita, então ativa a auto colheita aqui já para levar também, aqui também, já pode carregar, ó, 54 aqui, nossa senhora, estourei já, só nesse aqui já resolve já, só nesse aqui já resolve tudo, beleza, agora está vindo para cá o trigo das neves, eu posso começar a plantar, né, eu vou começar a plantar por cima, trigo das neves, 18, plantar, planta aqui e planta aqui, tem que tirar esse cara daqui, ó, desmontar, e está aparecendo mais semente de armadilha de criatura saturno, ó, não para de aparecer isso aí, aqui eu vou colocar umas escadas aqui e aqui, para poder acessar essa área aqui melhor, vou deixar exposto todo o minério de urânio, né, essa é a ideia aqui, voltar lá em pastorara, não pastorara não, aqui, eu acho que já está começando a chegar o material, viu, eu estou aqui vacilando, ó, falei, eu liberei essa área aqui para, para colocar a queda aqui e esqueci de, vamos desmontar essa plataforma, que eu vou usar ela aqui para trazer o material para cá, vamos acelerar esse jogo, está muito devagar, eu sempre esqueço que eu deixo o jogo lento para começar o episódio, fecha aqui, fecha aqui, nossa, esse dióxido de carbono está começando a subir muito aqui, estou gostando disso não, trocar esse bloco aqui, ah, se eu trocar aqui vai cair água errado aqui, colocar um removedor de dióxido de carbono aqui, na verdade aqui, ó, colocar aqui, eu já tinha um ali, né, mas eu tirei porque, colocar um aqui, ó, só para baixar esse dióxido de carbono que está subindo ali para a minha, para a minha puxada de oxigênio, pronto, plantou todos os trigos das neves, o cidadão lá já pode voltar, tem dois morrendo de fome, bora, Matheus, teleportar, acho que é ele mesmo que está com fome, não, os dois João, não tem comida? Só tem pimenta? Ih, rapaz, tem que fazer a comida deles aqui, eu sou todo, mano, eu preciso, preciso começar a produzir logo meu, é, meu barrotone, não, esses caras aqui vão dar trabalho, ó, já tem magma aqui, ó, está começando a acumular já, hehehe, quem falou que não? Acumulando devagarzinho aí, vai subindo a quantidade, aqui não precisa ter pressa não, só deixar rolar, vamos voltar lá que a gente está com o material já chegando aqui, com o transporte espacial, ó lá, está caindo aqui em cima aqui, ó, a cipada está caindo, não, aqui não, está caindo não, eu preciso subir até lá agora para pegar essas coisas aí, então o que eu vou fazer aqui? É, eu vou construir um, um não, né, dois abridor de pacote, pode ser de minério de alumínio, né, bem baratinho isso aqui, vou colocar um aqui e um aqui, certo? E um farol no meio dos dois, aí vai cair tudo aqui, certinho, só preciso dar uma eletricidade para esse cara aqui, né, os duplicantes não vão alcançar por aqui, né, mais fácil pegar esse cabo aqui e levar até lá, pronto, aí fora isso, em cima dele aqui, eu vou colocar um autocoletor, assim, e aí tudo vai ser automático, e aí a saída desse material que vai chegar, eu posso levar direto lá para dentro da base, né, em vez de eu soltar aqui, eu já solto direto lá dentro da base, é, eu não tenho mais tanto minério de alumínio de, eu vou soltar aqui, que aí vai cair lá embaixo, acho que é melhor, né, depois a gente, quando chegar mais material, eu, eu mudo essa posição aí do, do trilho, que está acabando o meu, meu metal de novo, preciso mandar alguém lá para o asteroide 2 para escavar e mandar, e agora eu preciso chegar até lá em cima, colocar uma portinha aqui só para não ficar vazando, boa, esses pacotes aqui, tem minério de ferro, minério de ferro, minério de ferro e minério de ferro, pronto, agora eu tenho um farol alvo aqui, que vai cair meus pacotes aqui, que está vindo lá de pasto rara, está vindo daqui, pronto, ok, vamos lá, eu preciso dar uma, é, ó, já pegaram os pacotes, já estão entregando, eu preciso dar uma, uma atenção especial aqui para as abetas, porque essa temperatura aqui, ela começou, vai começar a espalhar aqui muito rápido, né, essa temperatura aqui, então eu preciso trazer logo esse, essa, esse cano, esse encanamento aqui, eu preciso passar ele logo para cá, ó, mesmo que seja chumbo mesmo, e eu vou diminuir um pouco mais essa temperatura aqui, ó, em vez de zero, eu vou colocar menos, é, 10, tá, o que eu vou gastar de energia aqui, para, 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 abaixar, para baixar essa temperatura, né, o que eu vou gastar de energia para baixar essa temperatura aqui, mas não chega nem perto do que eu estou ganhando de energia com esse hidrogênio aqui, tá, então, o, né, é o, é muito mais positivo o saldo aqui do que negativo, então, eu não estou gastando aqui, né, eu estou, eu estou ganhando, na verdade, né, então vou separar esse cano para cá, radiador, ele vai passar por aqui, vai passar por aqui, vai passar por aqui, que é o mais importante, né, e ele vai descer para cá de novo, tudo radiador, tudo radiador, e ele vai descer aqui, vai manter isso aqui sempre frio, e vai entrar aqui de volta, assim, e aí eu preciso colocar para entrar de novo aqui, água poluída, né, que vai aumentar o loop ali, né, aumentar essa prioridade aqui, porque eu não quero arriscar, e essa temperatura subir, está chegando muito perto já de zero grau, não, espera aí, eu coloquei menos 10 aqui, eu não posso pôr menos 10, gente, eu tenho que pôr no máximo menos 6, porque aí é menos 14, né, e vai para menos 20, a água poluída, ela congela a menos 20.6, ó, então, se eu colocar menos 6 aqui, o resfriador aquático diminui 14 graus, e ela fica menos 20 e não congela, então o máximo que eu posso pôr aqui é menos 6, é o máximo que eu posso pôr, se eu pôr alguma coisa além disso aqui, ele quebra na saída, né, faltou só eu colocar a saída de logística aqui, porque senão o minério de ferro não chega nunca na base, né, agora eu vou começar a produzir meu próprio aço aqui, acho que eles não alcançam aqui, ó, é, está inalcançável, olha, já está em menos 8 já esse gelo aqui, ó, para quem não lembra, quando eu entrei aqui a primeira vez, estava em menos 20, quem não entendeu o porquê que baixou a minha quantidade de hidrogênio aqui, é porque eu estou abrindo mais espaço, tá, conforme eu estou abrindo espaço, o hidrogênio, ele está se encaixando aonde eu estou liberando espaço, mas, mano, olha a quantidade de minério de alumínio que ainda tem aqui nesse bioma, isso aqui vai durar muito tempo, isso aí, vai muito tempo, certo, agora eu preciso pôr uma ponte aqui, né, para ela transitar para lá, e eu posso agora aplicar aqui e aplicar aqui, pronto, e aí vai o pliers aqui, esse cano aqui, na verdade, ele deveria ser adiabático também, né, ele não pode ser cano radiador dentro do bloco adiabático, é, uma boa forma de eu, é, transferir temperatura aqui dentro, né, uma ótima maneira de eu transferir temperatura aqui dentro, além do próprio, da própria placa de condução térmica, a gente pode usar, por exemplo, paredes de fundo, fundo, né, as paredes de fundo, elas têm 400 kg, as paredes de fundo, elas têm 400 kg de massa, então, tipo, se o seu gás tem uma condutividade ruim, as paredes de fundo, elas podem auxiliar, isso daí, você usando, sei lá, paredes de fundo, é, de granito, né, rocha sedimentar, tanto faz, é que aqui o calor específico não vai importar tanto, o que importa mais, mesmo assim, é a massa, né, que é 400 kg, mesmo que tenha uma, um calor específico baixo, é uma massa alta, né, 400 kg, então, se eu pegar aqui e construir aqui paredes de fundo assim, ó, já vai dar uma baita diferença, já, na condutividade aqui dentro, aqui, até aqui, na verdade, né, então, esse aqui sai, ó, aqui não precisa, tá vendo, isso aqui ajuda a transferir a temperatura, tá vendo, a parede de fundo, ela é construída numa temperatura alta, né, eu acho que é 40 graus, não, acho que foi 40 graus, né, tá mudando aqui as temperaturas, ó, ela tem uma temperatura padrão de construção, ó, que eu acho que é 30 graus mesmo, é, 30 graus, a, o, a, o padrão, mas como é de rocha sedimentar, né, tem um calor específico, é, baixo, né, então, ela vai, é, baixar essa temperatura muito rápido, e aí, automaticamente, fica com, né, um, um, uma massa aqui de 400 kg fria, né, mesmo tendo um calor específico não tão alto assim, mas já ajuda muito mais do que só os 3 kg de dióxido de carbono, por exemplo, acho que pelo menos por enquanto eu vou criar um bufferzinho aqui, ó, de água, pelo menos por enquanto, porque é muito arriscado deixar, vocês viram o que aconteceu, né, eu deixei sem buffer na água, é, deu um probleminha na, né, inundou aqui, e aí, simplesmente, eu fiquei sem produzir oxigênio, mano, e aí, você se lasca todo, puxar aqui esse cano aqui, e aqui, eu só dou um blears, aqui, ó, assim, aí eu vou ter um buffer aqui de 15 toneladas de água, e esse bicho aqui tá doido pra dar uma paulada num duplicante, ó, tem um ovo dele aqui em algum lugar, a base aquecendo, ó, beleza, galera, chegamos onde a gente queria, né, eu tô com o meu bioma, é, resfriado, né, aqui já, então, tipo, essa água, ih, falar nisso, tem que tirar essa, essa ponte daqui, ó, que legal, não consigo, aí, ponte, não tava aparecendo a ponte pra mim, opa, acho que eu tirei a ponte de baixo, peraí, peraí, cancela, é essa ponte aqui que eu quero tirar, ó, o jogo não tá deixando marcar essa ponte aqui, ó, mas aqui ele deixa, beleza, ó, essa, isso aqui tá sendo a quantidade que tá aquecendo essa água aqui embaixo, mas não se preocupem, tá, vai dar tempo de eu fazer minha sala de vapor aqui, inclusive, é, bem lembrado, é, acho que é interessante, acho que é interessante fazer isso aqui com dois blocos, né, de distância, aqui não é bom, na verdade, três blocos seria o ideal, né, porque aqui dentro vai ter vapor e aqui embaixo vai ter que tá frio, então tem que tomar cuidado com isso, como é que tá meu hidrogênio aqui, ok, tá baixando, mas agora a gente tem uma produção de hidrogênio secundária, que é essa aqui, ó, que eu já posso até interligar já, inclusive eu vou interligar, na verdade, né, e aqui, tubulação, esse hidrogênio frio, eu já posso até fazer um macetinho aqui de passar ele pelas turbinas aqui, será que esse hidrogênio frio que vai sair daqui consegue resfriar essas turbinas? Eu acho que não, mas não custa nada, né, deixar aqui uns tubinhos radiadores aqui, é, o meu material mais é o minério de alumínio, eu tenho aqui o mais condutivo, fazer assim, ó, vai ficar interessante, vamos ver qual que vai ser o resultado disso, fiquei curioso agora, e aqui a tubulação volta a ser normal, e ela tem que encaixar, aqui, ó, né, é, aqui, vai ser interessante isso aqui, e de energia eu posso ligar essa bomba com esse cabo aqui mesmo, já comecei a produzir meu próprio ferro, então, essas turbinas aqui, elas vão, é, praticamente deletar calor o tempo inteiro, é, é necessário que eu ligue essa, essa turbina na energia principal, deixa eu tirar isso aqui, é necessário que eu ligue essas turbinas aqui na energia principal, né, no cabo de alta potência, não é necessário, tá, eu posso deixar ela só deletando o calor, mas ela vai produzir ali uma quantidade pequena de, de, de eletricidade que, que é útil, né, não é, não é completamente inútil, passar esse cabeamento aqui, ih, rapaz, tá acabando o meu material aqui, aí, já já eu vou pegar mais material e aí eu, eu reponho isso aí que eu tô gastando, assim, ó, ligar essas turbinas assim, ó, não é, não é, não é, não é, não é desperdício, né, desperdício seria não usar, né, aí seria desperdício. Bom, o trigo das neves já tá em 30%, então, acho que chegou a hora de eu começar a plantar, né, o, como é que é o nome, o, a minha, as minhas plantas, flor de seda, né, chegou a hora já de começar a plantar elas, é, essa daqui não deu certo, alguém falou pra mim, pra desligar a lâmpada radioativa, não lembro quem foi, eu vou desligar agora durante a gravação, é, pra gente ver o que acontece, tá, mas assim, é, agora deu problema de temperatura corporal nessa planta aqui, né, ela não tá mais marcando, é, ela tá marcando agora a iluminação, o problema dela agora foi temperatura corporal, que tá frio demais agora, agora, eu acho que colocando essa lâmpada aqui, ó, eu acho que resolveu o problema, mas aqui eu acabei causando o outro que tá frio demais, né, que é o, o etanol que tá passando aqui, ó, vamos trocar aqui esse cano pra adiabático, que parece que eu resfriei demais isso aqui, então, ter colocado a outra lâmpada, então, é, é, é acima de mil, tá, então, acho que eu entendi, essa planta aqui, ela precisa acima de mil de iluminação, ó, vamos ver, eu vou apagar essa lâmpada aqui, ó, vamos ver, ó, vou apagar ela, vamos ver o que vai acontecer com a iluminação aqui, ó, que tava dando erro, mesmo com mil, tá, em 1900, ó, baixou pra mil, tá errado, ó, a descrição da planta tá errada, ela precisa de mais de mil, ela não precisa de mil, é isso que zoou tudo, ó, a descrição tá errada, aí a Clay também, né, zoou o barraco, né, obrigado, viu, Clay, obrigado, aí você ajuda, gente, um jogo que por diversas vezes é extremamente técnico, né, mesmo a gente não querendo, o jogo é extremamente técnico por diversas vezes, vamos lá, deixa eu já preparar aqui a saída, acho que eu já tô fazendo aço aqui, hein, deveria, pelo menos, deixa eu fazer o meu próprio, é, vamos lá, deixa eu abrir essa parte aqui, que eu vou colocar aqui uns dois esmagador de rocha, que eu não tenho nenhum na base mais, pode remover essa escada, pode remover isso aqui, essas escadas aqui também saem, aí, boa, né, fora isso, eu tenho os cascudo aqui pra fazer, pra fazer cal, tá, tá tranquilo, tá, tá bem de boa, vocês viram a diferença do salto evolutivo que dá na base quando, opa, material errado, o salto evolutivo que dá na base quando a gente põe os trajes nos duplicantes, os trajes, eles são extremamente, é, game change, tá, é, tipo, muda, muda o jogo, muda, dá água pro vinho quando você veste os trajes nos duplicantes, inclusive, aqui eu já posso abrir até aqui e abrir até aqui, né, que aí os duplicantes podem adentrar nessa área aqui agora, é, eu tô tendo um problema de ociosidade por falta de oxigênio mesmo, tá, que eu vou ter que pôr mais bomba bombeando oxigênio e filtrar também isso aqui, né, colocar um filtro aqui, porque tá passando muito material errado aqui, ó, vamos fazer um filtro inteligente aqui, né, o nosso famoso filtro PP, agora que eu tenho plástico aqui, eu posso fazer ele dessa forma, coloco esse cara aqui, certo, é, coloco um sensor de elemento de tubos, uma porta não, né, que eu não quero que abra quando passe o oxigênio, uma porta não assim, e a gente interliga tudo com cabos de automação, aqui e aqui. O material que eu quero que feche quando passe é o oxigênio, né, eu quero que feche quando passar o oxigênio, pronto, e dessa forma só passa oxigênio agora, né, qual que é o problema desse filtro? Se entupir, né, quando entupir aqui em cima aqui, quando passar, é, todos os trazes estiverem cheio, ele pode, né, deixar sair oxigênio aqui, mas não tem problema, enquanto ele, é, como os trazes estão demandando uma alta quantidade de oxigênio, eu acho que isso não vai acontecer, e eu tenho que repetir esse filtro, na verdade, é, mas esse aqui que tá puxando, ah, tá, é que essas duas bombas tão embaixo, ó, essa bomba aqui, praticamente, ela não consegue puxar outro material que não seja oxigênio, ó, porque tá direto embaixo das, mas eu posso fazer ele aqui, ó, eu vou fazer, né, já que eu comecei, eu vou fazer, então eu coloco ele aqui, o sensor de elemento, aqui, a porta não, assim, interligo tudo com cabos de automação, aqui e aqui. Tá, é sempre bom quando você for fazer esse tipo de coisa aqui, você ficar por perto, porque quando você constrói o filtro, ele deixa passar tudo, né, e aí você tem que filtrar aqui o que que você quer que, o que que você realmente quer que passe, no caso aqui, eu quero que feche quando passar oxigênio, tá lá, aí fica fechado enquanto tiver oxigênio, ó, e agora, tá vendo, tá entrando um monte de gás errado aqui, ó, por quê? Porque o hidrogênio, o hidrogênio, o dióxido de carbono puxou, é, subiu, né, quando eu abri essa parte aqui, o dióxido de carbono explodiu aqui uma bomba de dióxido de carbono, mas aqui é simples resolver, vou colocar aqui um removedorzinho de carbono aqui, ó, acho que já tá até com a água certa, é, a água já tá certa, eu só preciso pôr a saída da água, que pode ser, pode ser aqui mesmo, não tem problema não, liga aqui na eletricidade, beleza, o trigo das neves tá como? Beleza, 41%, aqui não vai nunca esquentar enquanto isso aqui estiver funcionando, enquanto eu tiver hidrogênio sendo produzido, e tá aumentando, ó, continua aumentando a quantidade, ó, tinha ficado em 19, mas já tá em 22 quilos por bloco, ó, é muito forte, eu não vou cansar de falar isso, mano, é muito forte, é muito forte mesmo, onde é que eu vou começar a mandar, é, esse lixo radioativo? Eu vou, eu vou começar a mandar ele pra sala do vapor, né, considerando que o lixo radioativo tem um calor específico absurdo, né, o calor específico dele é absurdo, 7.44 calor específico do lixo radioativo, o único problema é que você não pode usar ele pra resfriar, né, que o ponto de fusão de fusão dele é 26 graus, não, 26 ele derrete, né, em 26, em 26 ele derrete, então é isso mesmo, em 26 graus ele fica sólido de novo, né, então a gente não pode usar ele pra resfriar alguma coisa que seja mais fria do que 26.9, então o que eu vou fazer? Eu vou colocar mais um bloco de altura aqui e vou começar a trazer pra cá todo esse lixo radioativo que eu tenho, que aqui vai ser a minha área do vapor, e vamos começar a plantar a nossa flor de seda, né, eu vou continuar subindo aqui, ó, nesse esquema que eu tô fazendo, eu não sei, eu já tenho todas as mutações da, da, acho que eu já tenho todas as mutações da, ó, agora ela tá crescendo essa porcaria aqui, vamos ver se eu já tenho todas as mutações da semente aqui de, tenho, já tenho todas, já tenho todas, a exuberante eu já tenho uma plantada, né, sei lá, acho que eu vou trocar, né, vamos, vamos trocar, tira, não preciso do trigo, do, do, do rango fruto, é mais importante pra mim aqui, ó, fruto de seda, pô, é muito mais importante, eu vou deixar só aqui em cima essa aqui, porque essas aqui são as, né, as, as de mutação, vou deixar essas daqui de mutação, elas não produzem semente, tá, vamos lá, a gente tem que fazer a base evoluir, galera, e vou ter que usar vulframito mesmo, é, tem minério de urânio também, vai produzir um pouquinho de radiação, vai ajudar, né, ó, se você parar pra pensar, se você fizer o seu bloco de horta com o minério de urânio, você já tem uma chance já de dar semente, né, é, três, é, vou ter que fazer assim, três assim, e quatro assim, três assim, e quatro assim, é o suficiente isso aqui de flor de seda? Acho que é, viu, acho que é o suficiente, sim, já a gente vai saber, se não for, a gente faz mais, não tem problema, um aqui, um, ah, legal, vou ter que mudar esse cara aqui de lugar, não posso pôr ele em pé, um aqui e um aqui, iluminação, aqui, aqui e aqui, ó, o próprio bloco aqui, ele já tem a própria radiação já, interessante, né, não, não, uma ideia aqui não é tão ruim, não, não tinha parado pra pensar nisso, falta ligar isso aqui na eletricidade, né, pra não ter problemas, e água, é, aqui nós temos um probleminha, temos um probleminha aqui de, faltou um pouco de planejamento aqui nessa área aqui, mas tá bom, vamos lá, vamos plantar, flor de seda, preciso dar um clears aqui, e remover o cano que tá ali dentro, e limpar esse cara aqui que ele ficou com etanol dentro, esvaziar a armazenagem, temperatura ok, tá no limite, né, 30 graus é o limite pra plantar, então tá certo, só falta água mesmo agora, aqui eu vou puxar direto daqui, ó, é, o ideal aqui é que eu use canos adiabáticos, porque essa água aqui, ela tá um pouco mais quente, né, vai dar uma uma resfriada nessa área aqui, assim, e assim, ó, vamos ver como que isso aqui vai, vai reagir a minha base, e assim, vou botar aqui pra fazer, é, ilimitado, cal, ilimitado, cal, casca de ovo, ilimitado, e fóssil, ilimitado, copia, e cola, vai meu povo, vamos trabalhar, agora vocês vão fazer cal aí, ó aqui, beleza, eficiência, gente, eficiência, e agora um pouquinho de carbono refinado, né, só falta ele, podia jurar que eu tinha um forninho aqui em algum lugar, mas eu acho que ele tava aqui, ó, não tem problema, eu faço um aqui, ó, aqui eu não tenho espaço, eu tivesse espaço aqui, eu fazia aqui do lado, mas forninho da Giovana, show, continua subindo, estamos com 24 graus agora de hidrogênio, e eu acho que eu tô resfriando a parte das turbinas aqui de maneira passiva, já tô fazendo um resfriamento aqui que tava fora dos planos, né, isso aqui eu transformo numa área, é, no vácuo, né, pros duplicantes passarem por aqui sem transferir temperatura daqui de dentro, e pra cá eu vou trazer agora, acho que é diversos, né, lixo radioativo, é ele mesmo, diversos, traz todo o lixo radioativo pra cá agora, todo mundo, ó os duplicantes descendo a escada, igual maluco, olha aí, vamos ver quanto vai dar de lixo radioativo nessa brincadeira, e fora isso, é, também eu tenho lixo radioativo já em líquido, né, que tá engarrafado já, ó, já saiu a primeira carne aqui, ó, primeira carne de planta já confirmada, o que que eu posso fazer? Eu posso fazer uma automação pra tirar ela daqui, mas eu preciso de mais mineral, mais minério, preciso de mais minério, peraí que já já a gente resolve isso, eu vou mandar um duplicante pro asteroide 2, e eu preciso mesmo de minério, porque eu preciso fazer o encanamento, encanamento não, né, os trilhos, pra tirar, é, os trigo das neves daqui, já já eles vão nascer, é, estamos com um probleminha de temperatura corporal nessa área aqui, ó, como é que eu resolvo isso? Eu posso colocar um cano radiador nessa área aqui, ó, cano radiador aqui, e um aqui talvez, ó, vamos ver o quanto isso vai influenciar, ó, o que que tá acontecendo aqui? Os trajes de trás, eles tão sempre sendo carregados, e os da frente tá sempre faltando oxigênio, por quê? Porque, às vezes, eu tenho que levar oxigênio pra outro lugar, mas o que que eu posso fazer aqui? Já que quando ele chega no final lá, ele, ele para, eu vou mandar o final desse aqui, pro começo desse aqui, ó, mas eu tenho que colocar isso com uma ponte, né, não posso simplesmente entrar desse jeito, tem que colocar aqui com uma ponte, e aí eu vou criar aqui uma situação de que só vai entrar quando não tiver uma ponte assim, ó, só que ele não vai conseguir construir o tubo ali de cima. O forninho da Giovanna tá pronto, vamos mandar fazer, mandar fazer não, vou, já vou automatizar ele, pra não me preocupar mais. Desmonto isso aqui, apesar que depois ele, não, cancela, ele não vai ficar aqui, ele vai lá pra dentro da sala do vapor. Faz uns 10 aí, que é mais que o suficiente, e tá bom. Ok, vamos ver quanto esfriou aqui. Tá, já fez uma diferencinha já. Agora, esse aqui não fez muita diferença, e é simples de explicar o porquê que ele não fez muita diferença. A diferença entre esses dois canos que eu construí aqui, é que esse cano aqui, eu construí ele dentro de um bloco que tem 200 quilos, não é? É 200 ou é 100? Que tem 200 quilos de massa de rocha ígnea, tá? Então, ele vai pegar muito mais esse frio, né, e transportar em volta dele com mais 200 e 200 quilos aqui, e vai deixar essa área aqui muito mais fria do que esse aqui, que tá o cano passando dentro de um gás. É só o gás aqui, ó, é só o gás. Então, é muito mais útil, talvez, que eu construa esse outro cano radiador nesse bloco aqui também, ó, tá? Esses são os macetes do Oxygen Not Included com relação a calor específico e massa, tá? Esses são os macetes, às vezes o cara se pergunta, meu, eu não consigo resfriar a área, não sei o que, tá com hidrogênio, só que você vai ver, tem 20 quilos de hidrogênio dentro do local. É uma massa pequena, 20 quilos, não dá pra muita coisa. Mas aí, quando você troca pra uma massa muito maior de um gás que seja, que tenha menos calor específico, você vai conseguir manter aquele lugar frio por muito mais tempo. É isso que vocês precisam começar a aprender, né, quem não, quem não, quem se, quem ainda tropeça aí no jogo com relação a resfriamento e aquecimento. É o calor específico que manda, galera. Calor específico e a massa, né, claro, né. É, eu ganho, eu ganho um de, deixa eu ver se eu colocar essa lâmpada, não, deixa assim, deixa assim por enquanto. Ó, baixou a temperatura, ó lá, lembra? Agora, coloquei aqui dentro, ó, agora esse bloco aqui, ele fica com uma massa fria e essa massa fria tá espalhando aqui em volta tudo, tá? Só tem que tomar cuidado, apesar de que a flor de seda, ela vai até 5 graus, né, ela vai um pouco menos aí do que o... O... a rangarvore, né, a rangarvore só vai até 10, ó lá, a rangarvore só vai até 10 graus, então dá pra resfriar um pouco mais mesmo, tá? Isso aqui vai ser passivo, né, esse resfriamento aqui, ele vai ser passivo, ó, aqui já tá 16, 28, 14, ó, fica mudando e vai acabar resfriando essa planta aqui, ó. Ela tá na beirolinha aqui pra ficar em 30, ó, ó, 30.1, ó, já já ela cai mais 0.1 graus e cresce. Só, só esperar, só esperar conduzir essa temperatura, não tem segredo. Ó, eu coloquei aqui dentro aqui, ó, 246 quilos de lixo radioativo a menos 4.4. Galera, vai demorar uma eternidade pra isso aqui derreter dentro do dióxido de carbono pelo simples motivo de que o lixo radioativo tem um calor específico altíssimo, altíssimo. Então, tipo, dentro do dióxido de carbono, mesmo o dióxido de carbono aqui a 30 graus, ó, 25 graus, meu, vai demorar muito tempo pra ele derreter. Mas eu não tô com pressa que ele derreta, então deixa ele aí. Aqui eu vou mandar lixo radioativo também, eu vou pingar um pouco aqui. Se tiver, né, talvez, eu acho que eu não, é, tenho sim, eles vão trazer já, já. Olha, eles já estão pegando a carne de planta já, ó, pra comer. O ideal é que eu levasse pra lá de maneira automática. Deveria ter receitas com carne de planta, tá? Acho que a Clay vacilou aí, né? Colocou a planta Saturno, ela é interessante mecanicamente, né? Ela é bem apelona energeticamente. E ela ainda produz a carne de planta. Pô, faz churrasco, né? Já tem churrasco no jogo. O que é que não pode fazer, né? Churrasco vegano, olha aí. Olha a ideia, né? Mas, sei lá, não sei o que que passa na cabeça dos desenvolvedores desse jogo. Às vezes as coisas são tão óbvias, né? Eu digo óbvio porque, meu, é muito óbvio. É muito óbvio, gente. Pô, carne de planta, carne de criatura. Churrasco, churrasco vegano. Pra mim é muito óbvio, né? E, tipo, é... Em termos de programação, né? De linhas de programação de como inserir isso no jogo. Galera, já tá tudo feito. Já tá... Eles não vão criar nada. Não tem nada a ser criado. Começar a tirar essa carne de planta aqui automaticamente. Mas, como eu falei, falta... Material. Né? Eu vou fazer de volframido, depois eu troco, tá? Eu tenho 21 toneladas de volframido. Mas eu vou fazer porque eu quero tirar de maneira automática. Essa carne de planta, ela tem que entrar aqui, ó. Ela tem que entrar junto com esse aqui, ó. Ela tem que cair aqui dentro. Não tem problema. Faz de volframido, depois eu troco, tá? E, inclusive, vamos ligar isso aqui já na eletricidade, antes que eu esqueça. Pronto. Aqui, ó. Comestível. Pimba. Olha lá. A abetinha já caiu, já. O duplicante tirou a carne de planta. Passou por aqui a abetinha e já caiu. Já era. E aí isso aqui fica produzindo sem parar, mano. É muito forte. É muito forte. Vocês não estão entendendo. Vocês não estão entendendo, mano. É muito forte. Tá, vamos lá. Agora eu preciso criar a logística dessa área aqui, né? Eu preciso... Eu vou colocar esse cara aqui, ó. Pra que eu coloque ali o... O fertilizante ali atrás. Então, é um aqui e um aqui. Eu tô fazendo de chumbo porque aqui é muito frio, tá? Quando é frio o local, você pode usar chumbo como material de construção. Não tem problema. Um aqui e um aqui. Aí esses dois, eles estão compartilhando já o espaço, né? Então, este aqui não precisa compartilhar com ninguém. Um aqui e um aqui. E esse aqui vai compartilhar com esse outro. Um aqui e um aqui, certo? Será que é interessante eu trazer a terra pra cá? Porque aí eu vou aquecer. Eu já vou resfriar ela aqui dentro já. Não tem problema. É dióxido de carbono. Conduz devagar. Não tem problema. Terra aqui. Terra aqui, né? Vamos primeiro fazer a parte que tira a comida daqui, né? Esses dois caras aqui, vou colocar assim e aí eles vão compartilhar esses dois, né? Esse aqui não compartilha e esses dois aqui compartilha. Isso aqui é pra tirar o trigo daqui. Então, eu posso fazer linha reta. Se eu plugar ele lá em cima, a comida vai passar por dentro do vapor. Então, não. Então, tem que ser por aqui. Tem que ser por aqui. Vamos automatizar esse troço aqui, certo? Trilho de volframenta. Eu tô muito rico. Isso é louco. Ó, já tenho uma tonelada já de aço, ó. Fabricado. Aos poucos deve estar chegando mais material aqui. Tem que tomar cuidado pra isso aqui não inundar. Vamos dar uma secada aqui, ó. Não quero arriscar, não. Energeticamente, a logística não gasta muito. Tá? Energeticamente falando, a logística é bem econômica. Então, você pode ligar ela assim, toda numa linha só. Não é muito difícil de um sistema de logística gastar mais de 2K de energia. É muito difícil. Muito difícil mesmo. Não precisa se preocupar. Tá, e aqui agora eu vou trazer terra, né? Lá embaixo, lá. Solo cultivável. Terra, sub-9. E terra, sub-9. Tá? E agora eu preciso colocar na volta um aqui e um aqui, certo? Porque eu preciso compartilhar a terra com esses receptáculos aqui, ó. Aqui e aqui. Aqui e aqui. E agora eu retorno com os trilhos. Assim e assim. Foi legal. Irrigação. Vamos ver o que aconteceu aqui com a minha água. Opa! Eu fiz caquinha em algum lugar aqui. O que que aconteceu? Ai, meu Deus. Acabou aqui embaixo. Nossa senhora. Cadê, 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 cadê? É aqui, ó. Essa bomba aqui. Putz, mano. Esqueci. Putz. Acabou aqui a água salgada. Nossa senhora. Peraí. Tem que ir até aqui. Ela vem por aqui. Desconecta aqui. Entrou água poluída em tudo aqui. É mais fácil eu desconstruir todos esses canos do que limpar. O problema é que se eu desconstruir vai sujar tudo. É melhor limpar mesmo. Colocar limpar e subir 10. Rapidinho eles limpam. Nossa. Entrou água poluída aqui. Quebrou tudo. Isso aqui vai dar trabalho demais. Vou ter que limpar. Bom, deixa para o próximo episódio. Eu vou limpar isso aqui fora da gravação. Porque vai ser demorado isso aqui. Beleza? A gente se vê lá. No final tem que acontecer, né? A cagadinha, né? A gente se vê lá. Valeu. Falou. Aí, a cagada, mano. Meu Deus. A gente se vê lá. A gente se vê lá. A gente se vê lá.